E, portanto, parece-nos de todo essencial que, respeitando até o que têm sido diretivas europeias, seja possível, aqui na Galiza, ter acesso à televisão portuguesa. Um idioma, um sistema linguístico que falam 220 milhões de pessoas no mundo, este é o sexto idioma mais falado do mundo. É curioso que neste contexto onde nos diz que vivemos num mundo globalizado, no que temos que aprender outras línguas, o que nos parece muito bem, curiosamente, esquecem o caso do português. Numa iniciativa que para nós tem todo o interesse e que está também no centro do que tem sido a nossa atividade. Para o Bloco de Esquerda, os direitos culturais são direitos fundamentais. Temos afirmado isso na nossa intervenção, na nossa intervenção em Portugal e também na nossa intervenção na Europa e na forma como olhamos para o mundo. Sabemos que os direitos culturais das várias nações de Europa são essenciais, uma ideia até de democracia da própria Europa e uma ideia de desenvolvimento. E o Bloco de Esquerda é solidário com esta ideia da afirmação das várias nações que compõem... Afianzar as relações com Portugal, com o mundo lusófono e entender a reintegração linguística no espaço comum galego-português como um elemento, como um factor de normalização do nosso idioma, ao que lhe conferimos utilidade universal, mas também como elemento de desenvolvimento económico e social da Galiza. Partilhamos Portugal e a Galiza um mesmo espaço cultural e linguístico, o espaço do galego-português e, portanto, as relações entre Portugal e a Galiza são da maior importância. E são da maior importância do ponto de vista cultural, mas são também da maior importância do ponto de vista do desenvolvimento económico e social. Aliás, esse tem sido um debate feito em Portugal, aqui e na Europa, que é a necessidade do desenvolvimento regional, passa pela capacidade de ligação das regiões transfronteiriças que partilham os mesmos espaços culturais e, no caso especial de Portugal e Galiza, esse espaço é tão mais forte, a ligação é tão mais forte, quanto partilhamos também um mesmo sistema linguístico. Como sabedes, o Parlamento de Galiza aprovou ao remate da anterior legislatura uma proposição onde lei é apresentada pelo Bloque Nacionalista Galego que instava o Governo de Galiza a adotar as medidas precisas para possibilitar a recepção no nosso país do sinal da rádio e televisão portuguesa. E sabemos bem que a televisão é hoje um dos instrumentos mais importantes de afirmação da cultura e da língua, é o que todas as pessoas recebem em suas casas, é a forma como olhamos o mundo, é a forma como ouvimos a nossa língua. Dessa resolução parlamentar, o governo, o atual governo do Partido Popular, não deu um só passo para efetivizar esse mandato parlamentar. O feito de que nos centros de ensino de Extremadura se ensine en maior medida portugues que na Galiza, nos centros de ensino galegos, partindo da base de que o que temos, por tanto, un problema claro do ponto de vista ideológico-político, que ten a ver cos preconceitos, cos tabús, co feito de que aquí se rompeu, por razões de carácter político, unha relación histórica, lingüística e cultural con Portugal, ensinaronnos os galegos, educaronnos na tese de que tiñamos que mirar a Madrid, fundamentalmente, esqueceronse de que temos un povo irmán no sul, o povo portugues con que tanto compartilhamos, nomeadamente do ponto de vista lingüístico e cultural. O feito de nos achegar a lusofonía ao galego-portugues non nos vai empobrecer, vai nos enriquecer, vai nos enriquecer culturalmente, lingüísticamente, mais tamén do ponto de vista económico, comercial ou laboral. Abre novos camiños e para Galiza é moi importante, é unha extraordinária avantage competitiva que temos que aproveitar desde o noso... fundamentamos tamén a iniciativa que presentamos do ponto de vista jurídico-político no próprio Estatuto de Autonomía de Galiza e tamén na Carta Europea de Línguas Regionais ou Minoritarias que insta a casos como o que estamos a falar, a que os gobernos portugueses e espanhol, en este caso tamén a xunta de Galiza, adopten as medidas que conduzan a poder recebermos aquí o sinal da radiotelevisión portuguesa. A região norte de Portugal tem todo o interesse, toda a necessidade em ter uma ligação mais profunda com a Galiza. Sabemos que as ligações regionais dentro da Europa são essenciais ao desenvolvimento económico e ao desenvolvimento social. E é, portanto, também através da televisão que podemos conhecer-nos melhor, estabelecer esses laços e, portanto, apostar num desenvolvimento. Lembro que a região norte é uma região de Portugal que tem estado um pouco esquecida também nas políticas do governo português. Tem sido uma região em que a aposta de desenvolvimento tem sido pouca, exatamente por um modelo excessivamente centralista que o Estado português tem vindo a desenvolver. Esta ligação entre norte e a Galiza é, portanto, uma reivindicação da Galiza, mas é também uma necessidade de Portugal e uma necessidade de região norte, uma necessidade de afirmação cultural e uma necessidade de desenvolvimento. Mais uma vez, agradeço esta oportunidade de estarmos aqui hoje nesta iniciativa conjunta e que, certamente, será um primeiro passo para futuras iniciativas. Não somos partidários de que nos abramos ao mundo. Abrámonos ao mundo, mais começando, polo que temos mais perto e polo que precisamos, mesmo que temos uma potencialidade natural de nos comunicar com muitíssima maior facilidade. Obrigado. 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 Obrigado.